Bom dia pessoal, vamos começar mais um dia, claro que vamos, hoje é dia 23 de novembro de 2022, é uma quarta-feira e como vocês me pedem muito sobre a questão de moradia aqui em Nova Petrópolis eu tô saindo pra minha caminhada e eu tô num bairro que não existia, era um banhado quando eu vim morar 17 anos atrás aqui e ele tá em plena construção, deixa eu mostrar pra vocês ó, isso aqui tudo é prédio novo, que eles fizeram recentemente lá tem mais um prédio que tá saindo, aqui um quase em conclusão esse aqui também foi um prédio que foi feito recentemente isso aqui tudo, esse bairro aqui é o Pousada da Neve isso aqui tudo era um banhado e aí agora o pessoal tá loteando e tal tem muita coisa pra vender, tem, mas também tem muita coisa pra alocar então assim, se você quer alocar um imóvel pra vir morar aqui existem as imobiliárias, diversas imobiliárias mas o pessoal também tem o costume de alocar direto com o proprietário essas informações de locação direto com o proprietário vocês podem solicitar diretamente no Facebook, isso mesmo no Marketplace, tem muitas pessoas que ofertam por ali né, que é uma opção tem até uma comunidade falando sobre aluguéis em Nova Petrópolis então lá vocês têm as informações de locação o aluguel aqui ele varia muito porque vai depender do bairro vai depender do espaço que você quer alocar, se vai ser um dormitório, se vai ser uma kitnet enfim, é uma variedade infinita e se você tá vindo pra vir trabalhar aqui a média, tá, vamos dizer, eu já falei isso em outros vídeos a média salarial é o básico, tá não vai muito além disso, essa é a média da cidade então os aluguéis eles acabam se tornando baixos né, em relação à região metropolitana, por exemplo a outras localidades porque se ganha o básico, né se ganha o básico que se assina uma carteira aqui, por exemplo, tá então, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa auxiliar vocês deixem nos comentários que eu, assim que eu puder eu respondo mas existem diversas opções diversas opções eu até vou ver se eu passo na frente de alguns que estão com plaquinha de aluguel assim mas o costume aqui é o pessoal fazer a locação direto com o proprietário com a imobiliária acaba se tornando um pouquinho mais um pouquinho mais caro e pra comprar realmente um imóvel aqui na cidade aí você vai ter que ter bala na agulha aí vai ter que ter dinheiro de verdade porque aqui os imóveis eles não são baratos eu vou continuar minha caminhada aqui e vou ver se eu acho mais alguma opção aqui pra mostrar pra vocês esse bairro aqui que é o Pousada da Neve onde eu moro ele é um bairro alto lá do outro lado daí já fica o Pousada da Neve uma parte da outra parte o bairro Piá mas aqui é um bairro que ele tá crescendo muito e ele é próximo do centro eu vou mostrar pra vocês que dá pra ver uma parte do centro por aqui também daqui eu não sei se vocês conseguem ver tem essa casinha branca ali e ali é a faixa é a faixa principal pra lá tu vai pra Gramado pra lá tu vai pro Porto Alegre então é tudo muito próximo por aqui ó vocês tão vendo ali já tá vindo a neblina e a chuva pra lá é o centro então olha a diferença né aqui tá bem fechado choveu ontem ontem foi terça terça e segunda aqui tá bem fechado e pra cá daí já tem sol então é assim aqui quem vem pra cá quem vem pra morar aqui tem que se acostumar que tem literalmente todas as estações do ano né então é uma cidade próspera próspera no sentido a qualidade de vida segurança ainda ainda existe segurança por aqui é uma cidade calma quem tem filhos né pra criar os filhos quem já é aposentado quer ter uma vida mais tranquila é uma cidade que realmente vale a pena você investir é uma cidade pra quem tá procurando sossego tá essa é a palavra não existe outra pra definir essa cidade ó hoje o pessoal tá fazendo roçada ali mas essa aqui é a escola Otto Hoffman ela é de ensino fundamental e tem a creche aqui do lado então dentro do bairro existe essa escola é uma escola maravilhosa tem fila de espera tá gente pra pras crianças terem vaga aqui na escola eu não consegui achar pra mostrar pra vocês uma casa com plaquinha de alugas mas eu como eu faço caminhada todos os dias assim que eu achar eu trago de novo esse assunto aqui no canal se você tem interesse comenta aqui embaixo que daí eu filmo mais mostrando pra vocês mas eu posso falar pelo meu bairro que é o Pousada da Neve é um bairro muito bom porque tem tudo né vocês estão vendo tem escola na frente da minha casa tem mercadinho eu tenho umas 3, 4 opções de mercadinho bem pertinho tem de tudo tá gente então assim quer vir residir em Nova Petrópolis não deixa de vir dar uma olhada no bairro do Pousada da Neve porque aqui é uma opção que ela é próxima ao centro não é tão longe e tem de tudo um pouco ó tá vendo as crianças na recriação essa escola tem muita recriação porque tem que botar essas crianças pra passar energia gente eles gritam o dia inteiro mas tudo bem tem que ter vida também né o lugar eu falei em sossego sossego assim tá gente de vocês não se incomodarem com questão de segurança mas grito das crianças tem bastante espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que eu levei vocês pra caminhar um pouquinho junto comigo desejo que vocês tenham de abençoados cheios de coisas boas na família e no trabalho também porque é super importante um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau